Olá família! Família! Eu trouxe aqui pra vocês um petisco maravilhoso Entendeu? Um petisco italiano Muito bom! Olha só família Pra fazer a nossa receita aqui, desculpa aqui pessoal Ficar muito de cima porque a cozinha aqui É dois metros, você tem que entrar e não pode nem fazer A curva dentro por causa do armário e a mesa Olha só, você vai precisar de farinha De trigo temperada, eu temperei a minha com sal Você vai precisar De farinha de rosca E você vai precisar de Dois ovos E duas colheres de vinagre Você vai colocar dois ovos e duas colheres de vinagre Eu coloquei um sazão dentro Sabor do Nordeste, eu aconselho você a colocar Que vai ficar muito melhor, entendeu? Coloca o sazão, então você coloca dois ovos Duas colheres de vinagre e o sazão e mexe eles bem mexidos Então aqui nós temos Pessoal, uma panela com 500ml de óleo Vamos lá Se você quiser usar óleo de girassol também é bom Eu aconselho Vamos lá pessoal Farinha de trigo temperada com sal Farinha de rosca Entendeu? Se você quiser temperar a farinha de rosca, tempere também Se você quiser usar a da mais grossa, você usa Te aconselho a usar O queijo parmesão Entendeu? O queijo mussarela Uso o queijo mussarela Eu vou usar esse aqui porque eu gosto mais desse Não gosto de mussarela Mas a mussarela é melhor fazer essa receita Ele derrete mais E lembre-se Dois ovos Duas colheres de vinagre E um sazão Sabor do Nordeste Olha só Eu vou fazer o procedimento E volto Olha só como é que vai ser o procedimento Você vai pegar o queijo Presta bem atenção Você vai pegar o queijo Passar na farinha de trigo Passar lá no ovo Voltar Passar novamente na farinha de trigo Passar lá no ovo Pela segunda vez Tirar o excesso E passar na farinha de rosca Bem passado Tirar o excesso E levar para a fritura Entendeu? Falei tudo direitinho aí? Então família Vou fazer o procedimento ali Olá família Tá aqui família Tudo prontinho Agora a panela está no fogo Né? Está aqui A panela está aí O óleo está quase no ponto Recapitulando pessoal Recapitulando Para não ter erro na receita Passa Na farinha temperada Farinha de trigo Sem fermento temperada com sal Passa no ovo Volta para a farinha de trigo de novo Passa lá Volta Passa no ovo novamente Tira o excesso do ovo Passa na farinha de rosca Lembra Antes de fritar Viu? Eu vou Vou aqui mostrar para vocês Como está o óleo Viu? Para testar o nosso óleo pessoal Eu vou pegar aqui Um pedacinho de massa Vou mostrar para vocês Jogou o pedacinho de massa lá Olha só Está vendo? Está pronto o óleo O pedacinho de massa Tem que fazer aquilo ali Que o salgado vai fazer Do mesmo jeito Tá bom? Vou fritar aqui pessoal E volto Aqui família Eu já tenho um prato Com papel toalha Bem forradinho Para tirar o excesso Entendeu? Então vou lá fazer a fritura E volto para mostrar Aqui família Coloquei todos de uma vez Coloquei gordura para cobrir Para fritar certinho Para não ficar um lado cru E outro frio Vou terminando a fritura aqui E voltarei Olha só famílias Subiram todos Entendeu? Olha só como estão fritando Beleza pessoal Daqui a pouco Vai estar prontinho E o final Vamos finalizar Pessoal Lembrando vocês Compartilha o vídeo Para me ajudar pessoal Eu tive muito problema E agora estou tentando Colocar o canal Para frente de novo Entendeu? Então se vocês puderem Me ajudar Eu agradeço Olá famílias Estamos aqui de volta Família Olha só como ficou Maravilhoso pessoal Vou colocar de pertinho Para vocês verem Maravilhoso Então pessoal Você coloca o queijo Que você quiser Eu prefiro usar esse aqui Pessoal Ficou uma delícia Eu não deixei ficar moreninho Porque eu não gosto Eu prefiro que Pessoal Se inscreve no canal Deixa aquele like Ficou uma delícia Falou Deus abençoe a todos E aí Ficou uma delícia Ficou uma delícia